Oi, ai naturais, bem-vindos ao meu canal, eu chamo-me Sabé de Barros e pela primeira vez eu vou fazer uma reconstrução aqui no canal como prometido. O meu cabelo já está no estado de lavagem, já está uns dias sem lavar, está neste estado aqui. Eu vou fazer uma reconstrução com 4 ingredientes, sendo um deles a máscara. Vocês podem escolher uma máscara de nutrição, hidratação ou reconstrução. Eu vou estar a usar uma de reconstrução. Eu espero que vocês gostem e eu acredito que vocês tenham esses ingredientes em casa. Levanta do sofá, pega os teus ingredientes e vamos fazer juntos a reconstrução. Para o primeiro passo da receita, nós vamos usar duas gemas. Eu estou usando os dois ovos inteiros, mas tu podes usar simplesmente as gemas. Eu vou usar duas colheres de mel. E vou usar também duas colheres de óleo vegetal. Neste caso eu estou a usar azeite. Uma dica que eu dou é se tu tiveres o cabelo menor que o meu, usa simplesmente uma gema, uma colher de mel e uma de azeite. E é só misturar tudo muito bem. Por ter as claras, a minha mistura vai ficar muito líquida. Quem quiser misturar já a máscara aqui dentro, pode misturar, mas eu faço separadamente. A máscara que eu vou estar a usar é uma máscara de reconstrução. Você pode estar a usar uma máscara de hidratação sem problemas nenhum. Eu vou primeiro pôr essa mistura no cabelo. Depois vou lavar o cabelo e depois eu aplico a máscara. Agora, se tu misturar a máscara aqui dentro já, então vais lavar primeiro o cabelo. Depois vais pôr a máscara no cabelo, essa mistura. Eu vou aplicar isso agora no cabelo. Vou ficar 45 minutos. Depois vou lavar o cabelo, vou pôr a máscara, vou ficar mais 30 minutos. E depois eu mostro como ficou o meu cabelo depois da aplicação desta receita caseira. Eu já apliquei ovo no cabelo todo. Eu vou usar essa toca. Vou tentar porque o cabelo não chega todo aqui dentro. Mas não precisam de aquecer porque tem ovo. Então pode cozer no cabelo e depois fica muito mais difícil de sair. Eu já apliquei, como vocês podem ver, ele está a pingar aqui. Mas já está tudo aplicado. Apliquei desde as raízes às pontas, mas isso vai de vocês. Eu vou ficar 45 minutos com essa receita. Depois de tirar a máscara e enxergar o cabelo, o meu cabelo ficou desse jeito. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu deixei ele secar um bocadinho porque senão vinha aqui a pingar. Então eu deixei ele secar um bocadinho. Por isso que ele já está encolhido. Eu gostei do resultado. Meu cabelo está macio. Ele não encolheu tanto como costuma encolher. Não sei se é da receita ou não. Mas o meu cabelo também está com brilho. Esse é um tipo de máscara que eu comecei a fazer quando eu ainda estava em transição. E me ajudou muito. Por isso eu aconselho a quem está em transição a fazer esse tipo de máscaras de reconstrução. Que são muito boas. As minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela, como vocês já sabem. Para quem ainda não é inscrito no meu canal, eu vou deixar um círculo com a minha cara aqui. O gus na tela. É só clicar aí para se inscrever no canal. Vou fazer lembrar mais uma vez que vocês podem fazer a legenda dos meus vídeos, seja na língua que for. Então, nos vemos num próximo vídeo. E um beijo.